E aí E aí E aí E aí E aí Olha ela aí ó Como é que tá? Tá beleza Tá bom mesmo? Bom, bom? Melhor agora né? Ô Dílian, vamos tirar esse bujão aí Esse bujão vai ficar aí Vem cá, vem cá Já que vocês estão aqui Vamos ajudar aqui Só esse bujão aí Dílian Vamos tirar essas coisas aqui Mais adianta Ó Vão levando aí Vão levando aí Eita Chega mãe Chega buscar aqui Chega Chega me ajudar Hoje mãe não me abandonou Mãe não me abandonou hoje, viu Dílian? Foi não Foi nada Como é que tá? Tá bom mesmo? Tô Mais ou menos né? Vai ficar melhor né? Vai ficar melhor Dílian Dílian Tá bom aí Olha o outro aqui ó Aí preá Só um bujão aí Só um bujão aí Traz aí preá mais Dílian Por favor, me ajuda aí papai Trouxe Dílian aqui hoje Mas eu preá Para nós passar o O silo lá Aê Vamos lá Levo esse Eita menina Tu tava ali Tu já tava me esperando era? Uhum Tu tava lá fora Lá na beira da pista É Na beira da estrada Era Era? Eita Vamos chegando Vamos chegando Na casa dona Maria do Socorro né? É O nome tua mãe? Uhum Mas eu chamo Eu chamo ela do Socorro Mas é mãe Chama ela do Socorro mas é mãe Uhum É E aí Como é que tá? Eu já fui para a escola Tá bom? Eu já fui para a escola Já voltei E foi? Cheguei quase nesse instante Ela tá esperta toda hoje Eita menina Eita mãe Oi Vai pode comer É seu Viu Pode comer Pode comer Pode comer Depois eu fecho Dinda Pode deixar aí aberta a capota Que eu fecho É Olha A galinha ali com os pintinhos Ó Mostra aqui para vocês Olha aí coisa bonita Ti 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 Eita Cuida Maria do Socorro Vamos agradecer esse povão aqui Que mandaram essas coisas para a senhora Certo? Vamos agradecer né? E aqui não E aqui não E aqui não Vamos para mais na frente Ei Vamos só deixar essa feira aqui para ela aqui Pode deixar lá a bolsa lá no carro Vamos passar as fiação lá na casa de dona Ana Daqui ainda dá umas duas léguas Bota aí Não repara a bagunça E é? Não repara a bagunça Não, não se aperreio não Não se aperreio com isso não Vamos só agradecer o pessoal que mandou essas coisas para a senhora Certo? Ó Dinda Oi Vem cá bebê Fica aqui Fica aqui vocês Vem cá vocês Cadê o menininho? Daniel é o nome dele? Não Calan 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 Botijão Pronto mãe Você que disse que o menino tem Ele tem qual é o problema dele? Tem asma também? Tem Aí por causa do fogão a lenha né? Pronto Aí como você vendeu o bujão Você já está recebendo o bujão Certo? Muito obrigada Pronto Ó Dinda, segura aqui Ó Nessa posição aqui está bom Certo? Vai Aí segura aqui Quando eu der um ok aí você clica aqui Para encerrar o vídeo Certo? Mano ele não está aqui hoje mas tem Dinda aqui Pode segurar a coisa do irmão assim É Bora Pronto Pronto Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Zé da Sexta 100 reais Lopes de Limeira, São Paulo 100 reais Que ele mandou para comprar loja para o menino Rogério de Saquarema, Rio de Janeiro 100 reais Rogério Vou chamar a atenção de vocês Rogério ele mandou 100 reais Para Me Ficar com esses 100 reais Para me juntar mais dinheiro Para a gente comprar Uma televisão por menino Certo? Então ele mandou esses 100 reais Para me segurar esses 100 reais Para que Outros seguidores ajudem A completar o dinheiro Para a gente comprar uma televisão por menino Para ter que se distrair né? E assistir Como você vende a Trezão também Nilda Viviane 100 reais E Antônio de Antônio de Genebra Suíça 186 E 73 centavos Então mãe Agradeço aí o pessoal Que mandaram essas coisas para vocês Agradeço a vocês todos De coração mesmo Que vocês Que Deus aumente Mais Cada vez mais Principalmente você Quebra Você é uma pessoa maravilhosa Ajuda todo mundo Que necessita Vem para cá Um pouquinho Só um pouquinho Aí tá bom Sim, como foi? Só que foi que eu vim para o meu cabelo Eu vendi para comprar comida Para dentro de casa Tu vendeu O teu cabelo Tu vendeu aonde o teu cabelo? Era na bunda O teu cabelo era quase na bunda Batei na bunda Eu tirei o volume dela assim Sim Aí tu tirou aonde e vendeu aonde o cabelo? Lá no salão Lá no salão Aonde foi o salão? Lá na Lá na Lá da Cajep Aí tu vendeu por quanto? 150 Foi por quanto isso? Já faz Mais de três meses já Mais de três meses? Aí vendeu para comprar Eu comprei de coisa Comprou de alimento? Foi Certo Quer dizer que é mentira Mas é verdade Certo Né? Foi pelo menos por uma causa justa né? Uma coisa justa é É né? Você tinha o cabelo demais né? O cabelo cresce rápido né? Era bem muito o cabelo dela É E gastava muito o creme e chegou Já tem pessoas por exemplo Aquele menino que veio aqui comigo Manel Ele doa para Para Não sei se foi para o pai que ele doou Depois Eu sei para a instituição Ele doou para uma instituição Não sei se foi para o Disquei É Me corrija aqui Foi o IMIPE Ele doa o hospital do câncer O IMIPE Ai toda vez que cresce ele vai lá e doa O cabelo dele Certo? É isso aí Né? Você quis vender né? A de cima Quis vender e você também quis tirar né? E Então pessoal Deus abençoe vocês viu? Que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado por ter mandado essas coisas para Maria de Socorro Maria de Socorro né? Porque eu digo a você É tanta Maria É José É todo santo É anjo Gabriel Todo mundo nós estamos ajudando né? E eu agradeço mais a você viu? Muito obrigado Muito obrigado A vocês todos Isso aí Que Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto Misturada Tá show papai?